Olá, pessoal, tudo bem? Então, assim, alguma coisa não deu certo na nossa aula hoje, infelizmente, mas na segunda-feira, na aula de Geografia, a gente tenta organizar aí esse atropelo que aconteceu hoje. Eu vou trocar umas ideias com o Rodolfo e ver se tudo dá certo. Vale deixar marcado que a Luísa Dantas e o Miguel conseguiram entrar. Eu fiz aula já com terceiros anos e eu tive um ápice de 50 alunos e uma média de 40 durante o tempo da aula. Então, eu não sei o que pode ter acontecido hoje. Meu WhatsApp, por exemplo, não estava mandando mensagem, daí eu resetei ele, liguei e desliguei, ou o contrário, e voltou a funcionar normalmente. Pode ser alguma coisa relacionada no meu aparelho. É um aparelho que aqui em casa, assim, ele é utilizado por criança, né, para minha filha, então sempre tem algum probleminho, algum botãozinho, alguma coisinha que pode ter sido apertada e, né. Mas se vocês assistiram, tá no Google Sala de Aula, e aí eu coloquei no grupo, para que vocês pudessem assistir essa introdução aos temas da individualidade do indivíduo. Ó, pensa bem comigo. A gente parece que vive num mundo dualista, então você tem a individualidade, o que você é, o que você pensa, os seus direitos, os seus valores e o individualismo, que é você não aceitar nada que é diferente do que você acha. São duas coisas diferentes. Você tem a autonomia, pensar por si próprio, por se colocar, ter visão ampliada das coisas, aceitar também as coisas. A heteronomia, que é você ser regulado por leis externas do governo, por leis escolares, por leis universitárias, pelo Código Civil, pelo Código Penal, enfim, por todos os códigos do trabalho, do consumidor. Quer dizer, um monte de lei que, quer dizer, eu sou livre, eu tenho que obedecer. Então, parece novamente um dualismo. Outro terceiro momento, a ipseidade, eu sou uma singularidade, eu sou um ser único. Não existe no mundo nenhum desenho parecido. O Gonzaguinha tem uma música, uma música muito interessante, que ele fez em 1982, e que o Gonzaguinha, ele cantava assim. Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu estou na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis, assim eu aprendi. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Olha lá. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço, amigo, um canto pra sorrir e sonhar. Essa parte é interessante, porque ele fala, ó. E aprendi que se depende sempre. E aprendi que se depende sempre. De mãe, não. Desculpa. E aprendi que se depende sempre. De tanta muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas. Vamos lá. Marcas. Das lições diárias de outras tantas pessoas. E é por isso que a gente sente Que a gente é bem mais gente Onde quer que a gente vá. Quer dizer, se você é singular, tem essa singularidade, Mas aonde quer que a gente vá, a gente também é um ser social. É um ser que se reconhece no outro, na necessidade do outro. A gente está quase a cem dias distante. E como os outros fazem falta pra gente. Tudo bem? E é por isso que a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense estar É tão bonito quando a gente desafir Nessas linhas que estão debaixo de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai a vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração O coração O coração E é assim o Gonzaguinho Infelizmente falecido Por um acidente de automóvel Chama caminhos do... Não fui eu que caí Essa mochama caminhos do coração Tem no canal aí Seu direito de saber Você pode entrar Escuta Fiz uma homenagem a um sacerdote Que na época estava na UTI Infelizmente veio a falecer Um amigão Do qual eu Muito das linhas das minhas mãos Tenho um contorno um pouco das linhas dele Então essa dualidade Que no primeiro vídeo Ela não existe Tudo bem Então vocês lendo O texto do John Locke Vocês viram que Nessa natureza primais As pessoas tendiam A ter uma certa Uma certa Aproximação Parece que John Locke Apresenta uma natureza bondosa Mas ao mesmo tempo A necessidade que se tem De criar o direito positivo Que a natureza não dá conta Do conflito gerado pelo egoísmo Pela guerra Pela desconfiança E aí o direito positivo Que é o Estado e as suas leis Para regularem Não a dicotomia Mas as confusões conceituais Porque ao mesmo tempo O outro autor Vai na linha do Paul Ricoeur Mas não vai É o John Stuart Mill Bem, eles vêm no livro Pablo Rubens Dizem que ele reprova aluno no mestrado Doutorado na banca Mesmo como orientador E isso é um desespero Para quem é aluno de pós-graduação Bem, o Stuart Mill Ele, um rapaz bonito Deixa eu ver aqui O que ele parece Ele parece Um pouco Pedro Ivo Eu O Regis O Hernani O Ayrton O Franz Luiz Carlos Aparece todos nós na escola Estou brincando Esse é o Jeremy Bentham Ele tem Uma famosa Reflexão Que o Michel Foucault Vai fazer Quando ele diz assim Que Vai existir um tempo Em que Todos os seres humanos Serão observados Haverá um olho Controlando Todas as ações Humanas Ah, professor Mas ele Ele viveu quando? Em 1995? Não O 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 Ele não Sabe Nem o Que É o DOS Do computador Então Ele dizia E aí ele fez Uma metáfora Porque Antigamente Numa prisão Os meus recursos ainda são paupérrimos. Então, numa prisão antigamente, hoje você tem as torres nos quatro cantos das prisões. E antigamente você tinha, no centro da prisão, você tinha isso aqui. Essa torre, ela tinha um nome, o nome dessa torre aqui é um nome grego, olha lá, panóptico, panóptico. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que pan é tudo, e óptico é olhar, o olhar totalizador. Então, quem ficava nessa torre, nas prisões, por isso que eu tô falando, Michel Foucault lendo Jeremy Benda, conseguia entender que havia uma visão completa de todo o circuito prisional, certo? Hoje você tem quatro torres. Em cada torre você tem o observador com binóculo, com toda a segurança, para que presos não fujam. Então, no panóptico de Jeremy Benda, a metáfora que foi interpretada depois por ele em primeiro lugar, lá entre 1700 e 1832, e depois por Michel Foucault, é que existiria, existiria, um grande olho, que enxergaria tudo. Tipo aquele olhinho do Big Brother, sabe? Então, por exemplo, quando você tá no celular, acessando qualquer coisa, tem alguém vendo. Quando você tá conversando com a sua namorada, com a sua mãe, quando você tá conversando bobeira, quando você tá conversando intimidade, tá gravado. Tanto que a justiça pode pedir a liberação da gravação. De qualquer coisa que você falou ou fez. Tudo é gravado. Somos monitorados. Então, mas isso faz parte da lei? E o seu direito? O seu direito é de que você não tem essas reservas pessoais reveladas até que a lei precise. Uma pessoa que mata outra, e ela acaba confessando isso por telefone pra outra pessoa. Foi o caso do Nardone. Ele ligou pro pai dele, após, supostamente, e é o que se acredita, ter jogado a filha do andar. Aí, o que eu faço? O pai disse. Diz que foi um acidente. Quer dizer, tá tudo gravado. Mas como que foi pra poder saber? Então, a perícia precisou fazer a perícia no celular e vir pra que ele ligou. Aí, ligou pro pai. Então, vamos fazer a escuta do que eles conversaram. E aí, se descobre, se decorre tudo que não foi. Então, infelizmente, seria menos dolorido pra mim, que sou pai, saber que a menina caiu por um acaso, por uma tragédia. Mas não que ele tivesse jogado. Então, um panóptico, pra concluir, que esse não é o tema, né? É que nós seríamos observados. Agora, o que que importa pra essa aula? O Jeremy Benta, ele é a favor de uma teoria chamada utilitarismo. O que que é utilitarismo? O utilitarismo é a vida útil que cada um de nós temos. Eu tô tomando água aqui num copinho, uma garrafinha. Eu já abri essa garrafa e essa água que tá aqui não é a garrafa da propaganda. Mas é uma água potável que eu posso usar a garrafinha pra beber quantas vezes eu quero. Então, se pensa do ponto de vista humano, já que a gente tá falando de indivíduo. Quanto que o indivíduo passa a ser útil pra sociedade e quando ele encerra a sua vida útil? Ontem era, de ontem pra hoje, era meia-noite, eu assisti no jornal e os 600 reais não chegou na casa de todo mundo ainda. Então, tem pessoas em comunidades cariocas, quando eu falo comunidade, você sabe o que que eu tô tratando, pra não usar mais o termo pejorativo, comunidades, que as pessoas com necessidade mesmo, com baixo salário, com ganho semanal de 200 reais, ganho mensal de 800, não receberam, desculpa, a ajuda do governo. E o Fantástico, no último domingo, apresentou alguns nomes de pessoas do alto escalão do crime organizado, do tráfico de drogas, que deram a entrada, não sei se eles ou alguém por eles, e que eles já tinham recebido já pelo menos uma parcela da ajuda do governo. Então, assim, é meio louco o sistema, é claro que isso é problema de sistema, tem gente, o brasileiro, ele tira proveito de tudo, então, o caminhão tá tombado na dutra, o motorista tá na ferragem, as pessoas tão roubando o leite, o danone, a melancia, o abacaxi, ninguém tá nem aí pra isso. Então, essa falta de alteridade, essa falta de tolerância, de sensibilidade com o outro, é tema dessas aulas, tudo bem? E o Jeremy Bentham vai tratar, então, por exemplo, uma pessoa de, hoje você, de 16 anos, você tem utilidade pra sociedade? Sim ou não? Se sim, pra quê? Aonde? E quanto vale a sua utilidade? Tá, uma pessoa de 50, 55, 60 anos já, com o Estatuto do Idoso definindo, idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. Qual a utilidade dele pra sociedade? Um professor que tem 30 anos, jovem, bonito, uma professora jovem, bonita, tudo beleza, ela chega. Aí no mesmo grupo tem um professor de 50, 55 anos. Gente, existe o preconceito, é isso que tem que acabar. Eu não tô falando que entre nós tem, ou que ali do lado não tem, eu tô falando que isso é a totalidade da sociedade que, de certa forma, de certa forma, elas aplicam esse conceito de utilidade às pessoas como se as pessoas fossem coisas, porque aplicar o conceito de utilidade é dizer que essa garrafinha serve pra colocar água, mas se eu quiser colocar refrigerante, eu também vou tomar suco refrigerante. Quer dizer, ela serve pra várias coisas. Ela não consegue suportar essa mesa, ela vai quebrar, ela vai estufar e acabar, né? Agora, a vida humana é complicada, porque você tem, por exemplo, agora uma previdência que pretende que a pessoa trabalhe até mais de 60 anos. Mas se a pessoa trabalhou tanto tempo e se aos 52 ela fica desempregada, qual é o critério de utilidade se ela não tiver curso superior, se ela não tiver um bom currículo de estudos, mesmo com um bom currículo, ela consegue se inserir novamente na sociedade, no mercado de trabalho? Então, o Jeremy Bentham, vocês me dão licença, ele não ficou apenas numa análise moral, social do homem. Na opinião do historiador Harold Holfieden, Bentham sempre deu por certo, seguro esse princípio. Transformando o princípio dogmático, vale para todos sempre. Essa razão jamais sentiu necessidade de investigá-la profundamente. Bentham indagou por que os homens devem cumprir compromissos. Assim também se poderia perguntar por que os homens devem conduzir-se em função da felicidade de todos. Olha só, ele entende que cada indivíduo utilitariamente tem um compromisso com a felicidade do outro. Aí está a autoridade plena. Quer dizer, eu não sou só eu. Eu preciso de intensidade, mas eu preciso também complementar a felicidade do outro. Não somente isto, eu preciso, eu devo também, além dessa questão da alteridade do outro, eu preciso fazer com que os derredores da minha existência, os que estão ao meu lado, também se sintam felizes. E por isso que o texto do John Locke fala em intensidade, que é um pouco do Jeremy Bentham. Quanto de intensidade de felicidade você causa nas pessoas? Pô, essa pessoa é baixastral pra caramba, a intensidade dela é quase nula. Esse outro aqui nem fala muito, mas o rosto, a personalidade, a presença dela é uma intensidade de coisa boa, entendeu? Então é isso, mais ou menos, o que o utilitarismo de Jeremy Bentham nos conduz. E há ações para colaboração desse cálculo de prazeres, ou dessas ações para a felicidade. O cálculo de prazeres é interessante, porque partindo do utilitarismo, Jeremy Bentham encontra nos seus estudos sobre o direito, especialmente a teoria do direito natural, que o John Locke fala lá, que estaremos todos bem articulados, etc. O Jeremy Bentham, ele vai dizer que, originalmente, as obrigações, as insatisfações, a existência, a subsistência, os compromissos dos homens estão intrincados com a felicidade geral, sim. E isso vai da base, por exemplo, já estamos lá dentro disso, se ele morre em 1832, o Kant morreu em 1804, com 80 anos. Então Emmanuel Kant, que nós vamos estudar ainda, ele vai dizer que existe uma ética imperativa, que vocês viram no primeiro ano com o Zé Augusto, e que dizia que, tudo o que eu posso fazer enquanto sujeito ético e moral, você também deve fazer do mesmo jeito, sem nunca termos conhecido, porque existe uma razão universal que sobrevoa todos nós, que nos leva a fazer o que deve ser feito. E, na prática, não é bem assim, porque as pessoas acham que a moral depende exatamente da criação da pessoa, os costumes, as tradições, ou o medo que ela tem de x, de y, depois da lei do Estado. Não, a moral é uma atitude benévola. Então, as ações para a felicidade, para encerrar o Jeremy Bentham, ele vai procurar um autor da antropologia que, de certa forma, estudava crânios para identificar pessoas de má índole ou de tendência à criminalidade, que é o Becária, 1738-1794. Gente, eu estudei esse rapaz ano passado, nós tivemos uma eletiva lá em Campos do Jordão, inclusive, eletiva 1 e 2, já sendo a eletiva 6, sobre militares, as pessoas querem ser, os alunos querem ser militares, e aí, SPCX, escola de cadetes, Guará, aeronáutica, fazer carreira no exército. Então, a gente sabe estudar bastante para entender a questão, por exemplo, um livro importante chamado Crime e Castigo na Sociedade Selvagem, do Malenowitsky. Mas o Becária tem vários textos, todos, eu acho que você vai encontrar algum em português, mas são textos italianos, que, no direito, para quem for para essa área, vai ter que ler, porque ele identificava, através do crânio, se a pessoa tinha tendência para ser violento, para ser criminoso. E, nesse sentido, o Direme Bento, sustentado por esses princípios do Becária, o Becária criticava a legislação penal, então, existente. Bento deu àquele princípio uma ampliação ainda mais forte, e colocou em antagonismo os conservadores. Bento, por outro lado, opôs também aos revolucionários franceses. Para Bento, e aqui eu encerro a ideia dele, o indivíduo somente possui direitos na medida em que conduz suas ações para o bem da sociedade como um todo. Olha só isso aí, sério. Quer dizer, você só tem direito a exigir coisas se você produz coisas para todos. Essa é a ideia dele. Rapidamente, pelo vinte com o grande. John Stuart Mill. Não vá confundir com Stuart Little. Ai, ai, ai. Está passando na tela de vocês o Guialpardo. E aí vai. Não, gente, eu não faço nenhuma substância não legal, não. Eu tomo de vez em quando um remedinho aqui, ó. Mas hoje nem também. Ó, Stuart Mill é um socialista? Mas não é um socialista. Apesar de escrever coisas bem próximas a essa, segundo os pensadores do século XVIII, uma anomalia, um socialismo vindo de Marx, Stuart Mill, em vários terrenos, investe no pensamento do ser humano. Escreveu sobre questões juristas, questões de lógica e de economia política. Também escreveu sobre questões de método de investigação científica. E uma grande abertura que ele dá para o pensamento dele, para que a gente possa entender por que ele se encontra entre os defensores da individualidade, é que ele escreve um texto onde se encontra a liberdade para as mulheres. Tem que lembrar que no século XVIII está a carta da cidadania das mulheres. Quer dizer, é um século produtivo na França para o enriquecimento das mulheres. Tem que lembrar que ele está a carta da cidadania das mulheres. Tem um... Vocês querem vê-lo? Esse... Olha, não parece que ninguém é da escola, porque esse aqui está acabado, coitado. John Stuart Mill, 1806-1873. Chegando mais próximo de nós. Consultoria aqui de José Arthur Gianotti. Muito bom também, tá bom? Olha, ao falecer à esposa dele, ele buscou uma publicação, uma série de livros escritos sobre política e ética. Por exemplo, em 1859, ele publicou sobre a liberdade e ideias sobre reforma parlamentar e considerações de um governo representativo. E ele já defendia a inserção de todos os indivíduos, entendendo indivíduos nos gêneros masculino e feminino. E isso é uma inovação, tá? Analisou o positivismo do Augusto Conte, que vocês conhecem. E nos escritos da última fase do pensamento dele, após a morte da esposa, sua linguagem e de seu pai James Mill, do que estiveram na adolescência, né? Ele está muito próximo do que o pai dizia. Essa aproximação manifestou obras como análise dos fenômenos do espírito humano. Quer dizer, aí ele começou a tratar do ser humano, dessa antropologia que a gente está estudando. Três minutos, já termino. Bem, do ponto de vista da sua contribuição, em 1867, participou da fundação da primeira sociedade que advogava o direito do voto para as mulheres, transformada posteriormente da união das sociedades pelo sufrágio das mulheres, que não é um nome bom, mas é um começo. Dois anos depois, publicou o livro A Submissão das Mulheres, escrito em 1861. Essa palavra nociva, precisava ver um estudo muito criterioso do hebraico, depois do grego, coené, porque ela está nas bases religiosas das cartas de Paulo na Bíblia. Ah, professor, mas não estou nem aí para a Bíblia. Bem, você pode não estar, mas a sociedade bimilenar, os dois mil anos que estão nas nossas costas, está. E hoje, pelo conservadorismo, as pessoas estão voltando com esse tema da submissão da mulher. Que a mulher tem que fazer o que o homem manda, o que o marido manda. E não sei, mesmo num tempo, imagina, dois mil anos atrás, mais machista do que o período que nós estamos vivendo, se Paulo, de fato, disse nesse sentido. Então, pessoal, a gente amplia os estudos com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, tá bom? Então, ver se a gente consegue, na segunda-feira, fazer uma aula legalzinha no Google Meet, eu vou tirar as dúvidas com o Rodolfo, e aí eu passo para vocês na parte da manhã. Mas daí a gente vai fazer geografia. Olha, assistam hoje, no canal da Semesp, a aula de geografia. Eu vou assistir também, e aí a gente parte de um estudo, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma empresa da região. Pode ser a Vilares, que é nacional, ou pode ser a Ford, a Volks, ou outra empresa grande, uma indústria que deu plenos pulmões para o Vale do Paraíba, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus. Obrigado, desculpe por hoje.